Criada em 1828, a Birovaritas é líder mundial em testes, inspeção e certificação e oferece serviços de alta qualidade para ajudar os clientes a enfrentar os desafios crescentes de qualidade, segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. Como uma parceira confiável, a Birovaritas oferece soluções inovadoras que vão para além da simples conformidade com regulamentos e normas, mas reduzindo o risco, melhorando o desempenho e promovendo o desenvolvimento sustentável. Com sede em Paris, França, a Birovaritas opera em 140 países, com mais de 70 mil funcionários e uma base de mais de 400 mil clientes ao redor do mundo. Em Moçambique, a Birovaritas iniciou as suas operações em 2009 e possui 7 escritórios e 6 laboratórios em todo o país, o que nos permite operar em Maputo, Beira, Nampula, Tete, Nakala, Balama e Pemba. Com mais de 300 funcionários qualificados e certificados para operar em diferentes setores de atividade, podemos trazer a nossa experiência de qualidade de sistema de gestão e experiência para todas as áreas das suas operações. Birovaritas Moçambique possui certificação ISO 9001, ISO 14000 e OSHA 18001. A nossa experiência abrange uma ampla gama de serviços e indústrias, de forma que prestamos serviços aos nossos clientes em realização de testes laboratoriais, temos capacidade de realizar a testagem de carvão, água, grafite, óleo, dentre outros. Agronegócio e commodities, certificação de peso e qualidade de produtos agrícolas em terminais portuários e supervisão de descarga. Carvão, porto e mineração, amostragem, preparação e análise do carvão e emissão de certificado de qualidade do produto para embarque. Água, serviços de amostragem no campo, análise de qualidade da água. Óleo, monitoramento da condição do óleo e da qualidade do diesel. Grafite, único laboratório no país para análise da qualidade do grafite. Inspeção de equipamentos de indústria. Avaliamos e monitoramos o status dos ativos físicos através de serviços de inspeção e teste, cumprindo com todos os requisitos de padrões internacionais. Treinamentos. Realizamos treinamentos em saúde e segurança, higiene, manuseio de equipamentos técnicos diversos, dentre outros. Inspeção de equipamentos de elevação. Plataformas elevatoriais, gruas móveis e empilhadoras são exemplos de equipamentos que inspecionamos. Avaliamos todos os sistemas de movimentos para garantir o uso seguro desses equipamentos. Shop Inspection. Inspeção de fabricação e testagem de equipamentos que são fabricados no exterior. Gestão de integridade de ativos. Auditoria da integridade dos ativos estruturais, mecânicos, elétricos e laboratoriais. NDT. Performámos NDT através de métodos convencionais e não convencionais, tais como AUD, Crawler e outros. Um destaque de nossas operações foi a realização de teste de 125 km de tubagem de gás. Certificação. A Birof Varitas Moçambique tem capacidade de avaliar a conformidade dos sistemas de gestão de empresas diversas através de garantia, auditoria e serviços de certificação. Estamos habilitados para performar as seguintes auditorias. Auditorias internas. Auditorias à medida das necessidades do cliente, de acordo com os padrões do cliente. Auditorias de segunda parte ou auditoria aos fornecedores. Algumas das certificações com que trabalhamos são Ministramos diversos treinamentos na área de qualidade, ambiente e segurança. Nossos serviços são projetados para atender as suas necessidades e adicionar valor ao seu negócio. O nosso endereço eletrónico é patrick.faura.biroveritas.com E o nosso contato telefónico é Mais 258 21 48 63 68